Vem amor que a hora é essa Vê se entende o que? A minha perda Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Desde as contas que no fim das contas O que interessa pra nós é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Larga logo desse espelho Reparou que eu tô até vermelho Tá ficando tarde no meu ebredom Logo o sono bate Fecha as contas que no fim das contas Eu quero ouvir vocês cantando junto comigo Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Beleza, beleza, beleza